Você foi, na minha vida O que eu nem sei explicar Você foi, a cada instante Meu motivo pra sonhar E agora, tão distante Choro a sua ausência Choro essa partida Pois tudo desse amor Ficou marcado em mim Onde está você Que eu não posso ver Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Não, eu não consigo Onde está você Que eu não posso ver Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Não, eu não consigo Você foi, na minha vida O que eu nem sei explicar Você foi, a cada instante Meu motivo pra sonhar E agora, tão distante Choro a sua ausência Choro essa partida Pois tudo desse amor Ficou marcado em mim Onde está você Onde está você Que eu não posso ver Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Mas não consigo Não, eu não consigo Não, eu não consigo Onde está você Eu não posso ver Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Mas não consigo Não, eu não consigo Eu já tentei te esquecer